E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um RPG bem diferente e divertido, voltado para aqueles jogadores sem coleguinhas para montar uma mesa de jogo. É o nosso querido For Against Darkness. Lançado, publicado aqui no Brasil pela Retropunk. Publicações lançadas originalmente lá na Itália pela MS Edizione. Mas antes de continuarmos, nós somos um canal de RPG de mesa, com vídeos nos sábados à tarde, às vezes nas quartas, mas também temos lives de RPGs eletrônicos nas sextas e sábados à noite. Nessa última semana não tivemos vídeos por conta de muitas coisas que aconteceram na vida da gente, que nos tomaram muito tempo e viraram nossa rotina de cabeça para baixo. Mas estamos voltando. Aos pouquinhos teremos mais vídeos novos. Então, se este vídeo for útil para você, dá aquela curtida. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, marque todas as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também nos sigam nas nossas redes sociais, que tem muita coisa interessante por lá. Desde notícias no nosso Twitter, até memes e dicas também lá no nosso Instagram. Até hoje aqui no canal, nós mostramos para vocês jogos de RPG em que você precisa ter outros jogadores para conseguir ter uma aventura. Seja um mestre e um jogador, seja vários jogadores se revezando na função de mestre. Também mostramos para vocês jogos de RPG eletrônicos, como os que jogamos nas nossas lives. Em que a programação do jogo simula aspectos do RPG de mesa, permitindo que você jogue sozinho ou com outras pessoas em modos online. Contudo, há jogos que não são eletrônicos, que permitem que você jogue RPG sozinho, sem mestre ou outros jogadores. Normalmente as decisões que seriam tomadas pelo mestre são feitas por um sistema, que pode ser formado por tabelas ou simplesmente respostas sim ou não, ou ambos. Esse sistema normalmente é chamado de oráculo. O ambiente, missão, desafios e monstros são definidos aleatoriamente por meio de enrolagens de dados, comparando os resultados com as entradas de tabelas. Normalmente o jogador controla o seu personagem ou mesmo um grupo inteiro, tomando suas decisões diante das situações propostas pelo sistema. Você pode se perguntar, qual seria a graça de jogar um RPG sozinho nesse estilo? E eu te respondo, muitas vezes não temos outras pessoas com que a gente possa jogar, ou pessoas que tenham interesse em aprender a jogar RPG no nosso bairro ou cidade. E para jogar aquela partilha de RPG acaba sendo uma boa solução. Também temos o nosso caso aqui do canal. Nem sempre conseguimos outros jogadores para testar os jogos que resenhamos, então temos que recorrer a sistemas de oráculos para RPG solo para conseguirmos testar os jogos. Então, dentro desse contexto, o For Against Darkness é um jogo que segue essa premissa de ser um RPG solo, bastante estruturado sem deixar de ser simples. Basicamente, ele é um RPG de fantasia medieval, que utiliza os principais elementos de jogos famosos como o D&D em suas primeiras edições, contendo classes de personagens e raças como classes. Possui magias e equipamentos que fazem bastante diferença no jogo. Ele é ambientado em um cenário genérico, mas você pode usar qualquer um desde que haja muitas ruínas a serem exploradas. Inclusive, a ideia principal do jogo é ser um RPG de exploração de masmorras, no qual o grupo de personagens entra em uma ruína, enfrenta os monstros de lá e sai com o tesouro e ganha níveis. Muito parecido com os RPGs que nós jogamos, né? Contudo, o For Against Darkness é um RPG solo, no qual, como explicamos, você joga sozinho, utilizando rolagens de dados para acessar as entradas das tabelas que o livro apresenta para formar dungeons, povoá-las com monstros e informar quais os outros riscos e tesouros que tem nelas. Mas, além disso, para além disso, dá para você jogar ainda em dupla com algum colega, havendo suporte e regras para esta forma de jogo. O jogador escolhe quatro personagens da lista disponível no livro básico, que temos basicamente humanos, com as funções de guerreiro, clérigo, mago, ladrão, bárbaro e as raças elfo, anão e helflin, que funcionam como classes. Assim como eram nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons. Cada um deles possui limitações para equipamentos e habilidades. Alguns podem ter acesso também ao uso de magia. Basicamente, você vai usar mais dados de seis faces para fazer as principais rolagens do jogo. Embora que em níveis mais avançados e usando determinados suplementos como o Contra o Abismo, você poderá usar outros dados. Contudo, todas as rolagens de dados são feitas pelos personagens dos jogadores. Os monstros não rolam dados. Sempre que houver um combate contra um monstro, o nível deste é a dificuldade para o acerto e eventual morte também. Quando os monstros atacam, os jogadores rolam a defesa de seus personagens contra o nível do monstro. Se não passarem, o monstro acerta e causa dano. Depois disso, é criar a masmorra com a sua entrada, rolando um D6 e as demais salas através de rolagens de dois D6. Sendo que, em ambas as situações, você compara os resultados com os diagramas que o livro apresenta e desenha uma folha de papel. Recomendamos que seja uma folha quadriculada para desenho daquelas que são vendidas em papelarias. Dá para usar grids de batalha que podem riscar e apagar, que se podem riscar e apagar. Também, esses grids, inclusive quando você compra o livro físico, no pacote do livro físico vem um grid desse. Que você pode utilizar também, tranquilamente, para os seus outros jogos de RPG. Você também pode usar aplicativos específicos, como o Roll20, o Foundry ou o All Beer Rodeal, para criar as salas também. É possível você usar miniaturas no jogo, contudo, não é necessário. Não tem necessidade para isso. As miniaturas serviriam apenas para facilitar a questão de visualização do que está tendo na sala. Mas não é algo necessário para o jogo. Aí, depois, é rolar as tabelas seguintes apresentadas no livro, para povoar cada sala com monstros, tesouros, armadilhas e vários outros elementos que podem ocorrer dentro de uma dungeon. Como todo RPG, os personagens evoluem de nível. No livro básico do Foragans Darkness, os personagens chegam até o quinto nível. Usando o suplemento Contra o Abismo, esse aqui, você tem regras para evoluir os personagens para até o nono nível. Além disso, o livro traz muitas regras interessantes para jogar nesses níveis. Além de novas chapelas para povoar dungeons, bem como regras para se jogar campanhas. Quando se compra o livro básico, você recebe também um outro suplemento. O Contra o Abismo é um suplemento que é vendido à parte, certo? Mas quando você compra o Foragans Darkness, você recebe este suplemento aqui. Inimigos Diabólicos. Que traz novas tabelas para inimigos, né? Que elevam a dificuldade do jogo a partir do nível 3. Ou seja, se você estiver achando que o jogo está facinho a partir do nível 3 até o quinto, você usa as tabelas do Inimigos Diabólicos para aumentar o grau de dificuldade do jogo. No geral, o jogo é extremamente divertido e fácil de se jogar. As regras são muito simples e de fácil entendimento. Há uma seção de regras simplificadas no livro e um FAQ, que são as perguntas mais frequentes dos jogadores também dentro do livro. Sendo que o texto é muito claro e a tradução foi bastante competente em conservar essa acessibilidade ao conteúdo. Como vocês podem ver nas imagens que passaram ao longo do vídeo, O livro básico e os suplementos são em preto e branco. E as artes são bem simples. Contudo, isso não atrapalha em nada a diversão. Inclusive, ajuda a tornar o material bastante barato. Para vocês terem uma ideia, na loja da editora Retropunk, o livro físico do For Against Darkness, está custando R$ 37,90. O livro vem com fichas, personagens de monstros derrotados, um grid de combate e o suplemento Inimigos Diabólicos. Ou seja, vem tudo isso por R$ 37,90. O formato em eletrônico, em PDF, que vem só o livro, custa R$ 9,99. Já o Contra o Abismo, vem somente o livro, custa R$ 29,90 no formato físico e R$ 9,99 no PDF. Há um pacote também em que vem os dois livros, o For Against Darkness e o Contra o Abismo, mais o Inimigos Diabólicos, que vem também no formato físico, mais PDF, só não vem o PDF do Inimigos Diabólicos, mais um grid riscável, mais ficha de personagem e monstros, que custa tudo isso nesse pacote R$ 64,80, que é o pacote que eu recomendo vocês comprarem. Ele vem com todo o conteúdo, dá para você jogar sozinho, numa boa, seja utilizando o tabuleiro mesmo, o grid, seja também utilizando os aplicativos de VTTs que a gente falou lá no início. Além destes materiais, que já foram lançados aqui no Brasil pela Retropunk, há um bestiário e aventuras que ainda não foram lançados. Também, a Retropunk já anunciou mês passado, em agosto, que lançarão em breve o For Against Darkness Contra os Grandes Antigos, que é um jogo semelhante ao For Against Darkness que nós falamos aqui, só que com a temática de horror cósmico baseado nos mitos de Cthulhu, vindos das obras de HP Lovecraft. Fica ligado, no nosso Twitter, nós iremos informar quando este livro estará disponível. Pelo que a editora falou, para estar agora em setembro, eles vão lançar tipo um financiamento coletivo, pré-venda de financiamento coletivo, no site da própria editora. Então, fica ligado que quando estiver pronto, estiver começando essa campanha, a gente vai postar o link no nosso Twitter, beleza? Então, assim, o For Against Darkness é um jogo que recomendamos fortemente, se você não tem com quem jogar RPG, e também para quem deseja começar a sua introdução no RPG solo. Por ser um jogo bem simples, de boa qualidade, barato, fácil de se achar, e o melhor de tudo, em português. Então, assim, compra aquele pacote que vem tudo, que você vai ter o melhor custo-benefício possível, certo? Então, mesmo para você que tem grupo de jogo e tudo mais, ou, por exemplo, como o meu caso aqui, tenho a minha filha mais velha, tenho a minha esposa que também joga RPG, às vezes a gente não tem, não está afim de jogar online, ou não está afim de juntar o grupo para jogar, está muito afim de jogar mesmo, aí pega o For Against Darkness, a gente senta, vamos jogar em dupla, ou às vezes naquele final de semana que eu estou com mais tempo e quero jogar alguma coisa, não tem o grupo, não tem mesa marcada, dou uma jogadinha de For Against Darkness, que mata aquela vontade de jogar RPG. E também para você que quer jogar, até ter uma introdução no RPG, mas que não tem gente disponível para te ensinar, ou para jogar, ou outros conhecidos que tenham, eventualmente, esse interesse, certo? Então, assim, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ajudou a esclarecer sobre o produto e na sua decisão de compra ou não, nos dê um like. Ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também compre os produtos indicados através dos links que estão na descrição, do vídeo. Também nos ajuda bastante se você fizer isso. Não precisa ser exatamente os produtos que nós indicarmos nos links. Se você comprar qualquer coisa através dos links que indicamos, nos ajudará muito também. Aproveita que se você não for inscrito no canal, se inscreva, marque a opção de receber todas as notificações e compartilha este vídeo para aquele coleguinha que possa se interessar pelo conteúdo. E também nos siga nas nossas redes sociais para ver as novidades sobre as publicações de RPG no nosso Twitter, além de se divertir bastante com os nossos memes e dicas no Instagram. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto